Ó, ó, você pica o pé nele, não, tô louco o ventilador aqui, mano, o que tá acontecendo com essa merda aqui, ó, o motor tá até quente, cara, ó, vou ligar pra vocês de novo, ó, e a tomada ali, essa desgraça, agora me explica o que tá acontecendo, ó, eu vi esse vídeo e eu confesso que eu fiquei muito impressionado, eu já trabalho com ventilador há mais de 15 anos, nunca tinha visto isso na minha vida, vou resolver essa parada. Nunca vi ventilador fazer isso, e aí eu observei o seguinte, existe um barulho de um outro ventilador atrás dele, pode prestar atenção, quando esse ventilador dele gira, ele gira no sentido anti-horário, mas o ventilador normal ele virar no sentido horário, aí eu matei a charada, tem um ventilador soprando neste outro fazendo a hélice dele girar, então não tem nada de sobrenatural nisso, foi só uma pegadinha.